Como é que é o nome dele? Luke Tá dormindo, vagabunda? Ô, Duke Luke Luke Acorda, rapaz, acorda, rapaz Tá na hora de acordar Tá na hora do almoço já, né, Janinha? Tá na hora do almoço Acorda, ele Luke, Luke, Luke Agora cata a bolinha e joga pra ele pra lá e ver Brincar Ó, Duke, gosta de mim, né, Duke? Ó, 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 o Janinha falando com você lá Ó, chama ele Ó, deixa eu jogar pra ele ver Vai lá, você na frente lá Ó, Duke, aqui, Duke Pega, Duke, pega, Duke Agora, quem é, eu? Agora, quem é, você, agora? Aqui, Duke, pega, Duke Lá, Duke, lá, Duke Duque, aqui, Duke pega vai, ele é filhotinho pegou ele ontem rapaziada é o Duque, novo membro da família ele é filhote de Rattweiler que Duque? ele correga né tomei, tomei pega lá lá joga por baixo, ele pega daí ó joga no chão aí ó ih cansou você cansou o vagabundo muito bonitinho e deitou eu vou pegar a bolinha vou pegar a bolinha pegou primeiro cansou pegou? pegou? você é 21 pra mim você gostou do presente? eu gostei então levanta o pé aí fala pra rapaziada que você gostou rapaziada, você gostou? não fala que você gostou você não gostou dele? eu gostei gostou bastante ou pouquinho? bastante que tamanho? que quantia? que quantia? um mil um mil? um mil? qual que é o nome dele então? luque não é luque é duque 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 abraça ele pra nós ver você tem medo dele né não é isso olha ele viu você olha 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 tá com sono então rapaziada vamos finalizar o vídeo né Angelinha não se esqueça de deixar o like e inscrever no canal e inscrever no canal é então tchau 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 tchau